Música Música Olá, olá, devora, não sei demais, vem embora, vai de Maltizinho, pra Magno, pra Caíra, estrela, se dá aqui nele, One Paraíso vai pra você, espetacular Alô, Angel Giroto, abriu uma doideira, vem lá, lançou uma parecida dos assaltos, é o Tesso Miranda, é o Tesso Miranda meu irmão O domarice aqui, três, o Nacoel Guilherme, meu Deus do céu, é o Tesso Miranda, é o Tesso Miranda Agora é o Toso Gabbo, agora é o Tcheacumar, a bailia do respect, o nalte IR, At Clone X, bate a palma, vai de Maltizinho aka Eu me ouvindo, eu matriano, matriano, gag! Eu raiorei, senti um danço de três, lá foi o raios do exito 10 E agora pulou de novo e se ligado, foi lá, voltou pra lá, de novo pra cá Aí está tudo pra trás, mas o aparecido E agora portamos aquele salvazinho que agrou Agora quebrou a paleta, pulou na boca do alai E vem cá, pulado, chega a equipe de salvavidas E aí